E aí galera, aqui é o Jorge Nascimento dos Clubes da América, a senhora Nascimento tá aí. A gente acabou de fazer um periscopezinho, alguns minutos atrás. A gente tá na I4, dia 11 de dezembro de 2015, estamos indo lá para o encontro de youtubers lá em Orlando. Quem nos convidou foi o Paulo Paternes, do canal Perguntas. Valeu? A gente se encontra lá daqui a pouco. Essa foi só uma aberturazinha, a gente ainda tá no meio do caminho, ainda falta mais ou mais meia hora pra poder chegar lá. Valeu? Um abração, fica por aí e a gente se vê daqui a pouco. Deixa eu dar mais cimento ali. Chegamos galera, chegamos. Vamos ver onde é que eu não sei, sei que é do lado da Boi Brasil, aqui em algum lugar. Vamos ver, eu acho que é aquele amarelinho lá. Vamos ver lá? Vamos que vamos. Brazilian Paletas, tá lá, ó. Vamos lá? Daqui a pouco a gente volta de lá de dentro. E aí galera, a gente ainda está estivendo de Subir na América, eu tô aqui com o Vini, cara, do Comida Cresci. Vini, faz teu jabá aí. Vai ter alguma coisa nova pra mostrar pra vocês, pessoal? Vamos lá, esse final de semana a gente vai largar uns 5 vídeos aí, bastante coisa legal, diferente. E vamos ver, a Threads está prontando umas coisas aí, elas vão ter umas coisas bem gostosas de vocês fazerem bem fácil em casa. Valeu! O canal dele vai ter uma descrição aí, dá uma força lá, comparece lá pra ver. Comida Kiratino. É sempre bom inovar. Valeu, obrigado. Galera, tô aqui, Rodrigão, 78 centavos. Se inscreve no canal dele lá, dá uma força pra ele. O cara aqui de Orlando tá mandando bem uns vídeos lá. Eu queria falar que assim, pra eles é um sonho hoje, porque eu acompanhava o Jorge antes de vir, cheguei e agora encontrei com o cara. Obrigado, viu, velho? Valeu! E ó, eu vou convidar esse cara pra fazer um vídeo junto. Vambora! Se ele tiver agenda, eu tô... Obrigado, isso aí, isso aí. Agora o cara tá nele e a última prova hoje, ontem. Ontem. Agora tá o final do semestre. Não, espera. Tá ligado. Segunda-feira, galera. Tô gravando, depois eu passo o censo aí. Um abraço. E com essa só, 78 centavos. Obrigado aí. 78 centavos. Comida criativa. Show de bola. Que bom que bom. E tem a galera aí, ó. Paulo. Tem um monte de gente aí, isso aí. A Carol tá aqui, um monte de gente aí. Ah, dá uma olhada. Esse aqui é o Encontro Youtubers em Orlando. Fica aí, não faz daí, não. E aí, galera? Voltamos aqui com a... Pan Events, aqui de Orlando. A Pan Events de Orlando tirou a foto nossa, que vai estar lá na página dela, no Facebook. Dá uma passada lá na página do Facebook. Qual é essa página? Pan Events International. É só você procurar lá, que vai ter todas as fotos desse evento aqui e vários outros também. Show de bola, Descobrida América aparecendo lá. Valeu, Pan. Obrigado. Galera, Pan voltando aqui, ó. Em 40 dias. Olha quem tá aqui, ó. É o Luciano do canal. Vem Pro Mundo. Dá uma força naquele canal dele lá. Ele tá, porque há pouco tempo em Orlando, como é que você fala? É, em Orlando, eu vivo em Orlando já faz quase dois anos. Só que assim, o canal, ele não... Eu sou cigano. Não, eu sou cigano. Não, eu sou cigano. Vem Pro Mundo. Porque assim, o Vem Pro Mundo, eu falo... Cada episódio é de um lugar onde eu passei. Aí eu trago as dicas gratuitas e de baixo custo, pra você poder viajar. Gente, eu fui de Orlando pra Miami por uns horas, aí ninguém acredita. Aí, se ligou? Se liga, vem Pro Mundo. Eu fui da Espanha pra África e Marrocos por 5 euros. Quer saber como? Vem Pro Mundo. Esse aí mandou um java legal. Deixa eu ligar, tem que aprender com ele. Mochila. É, mochila nas costas. Valeu. Aí, Rio de Janeiro na área. Nova Iguaçu City. Nova Iguaçu City. Putz, meu irmão. É louco. Aí, Carlos aqui, Dante, Silvio de Bom e as meninas correndo. Não tem canal ainda, mas sou paisaço aí da galera. E quem sabe no futuro aí a gente faz um canal bacana. Show, é lógico. Vai estar com a gente aí. É isso aí. Eu tô super feliz de estar aqui com a galera, porque eu me sinto acolhido. Legal. Com o pessoal aqui do nosso país. Qual tempo você tem de América? Vou fazer seis meses agora em dezembro. Seis meses de América. Fiz aniversário aqui dia 2, 28 aninhos. Oi, na América. Uhul. Valeu, um abração. Bom, pera aí o canal dessa galera toda e a gente volta daqui a pouco com mais gente. Claro. Galera, volta aqui. Tá aqui o Leandro. Tá aqui do Rio, Carioca. Eu tenho drama do Rio de Janeiro. Olha que a elite do povo vai denorar em B&B. É o Rio da Terra. Cara, chegou até terça-feira. Tem essa-feira. Tá morando aqui. E vem aqui só pra ver a galera aí do Encontro. O Encontro tá bombando. Olha o Encontro aí, ó. Mega Encontro. E aí? O que você tá fazendo aqui na América? E aí? Olha, o Leandro é a Casa do Recreio. Olha aquela coisa assim, a praia por um lado. Parece que a Avenida das Américas é igual. Simbalzinho. Porque você tá em casa. Tô em casa. Porque, pô, morava na freguesia, a barra é logo do lado. Eu que vi ali, né? É aquela Avenida das Américas, o tempo todo. Tem umas casinhas ali. Desde o Motoboy no Rio. Paraíso. Ali é paraíso. Paraíso. É bom, né? É, só é ruim que eu não tô dirigindo lá, eu tô com o Dodge, né? Aí vem a Ferrari de um lado, o corpete do outro. Aí, o Dodge começa a espentar, tu pensa que ele vai pegar o ponto sozinho. E só garotão, né? Só 20 anos que eu conheci aquele carrinho assim. Gente, não sei se foi falado no vídeo, mas ele veio de forte alberdeio pra cá. Só pra um encontro. Isso também. 3 horas de viagem. 3 horas de viagem. Só pra ver a galera toda aqui. Show de bola. Maneiro. Maneiro. Eu fiz isso no outro encontro. Também fui lá longe pra ver a galera. Maneiro mesmo. Tá aqui o Vitor. É. Venezuelano, né? Venezuelano. Já tá quase um brasileiro. E é o ator coadjuvante lá do... Bem famoso. Fica por aí, daqui a pouco é de volta. Galera, vai rolar um sorteio. Atenção. Ganhei. Primeiro, vai ser da vovó aqui. Logo, vovó. Rodrigo vai ter que cortear. Olá, hein? Olá, hein? Onde é o quê? 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 Não ganhamos dessa vez. Eu vou pegar, eu vou pegar a comida. 7,6 e 7,7. Não. Aqui, ela tirou a carteira já no vídeo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos ter que tirar uma foto, vamos ter que tirar uma foto, né? Perdeu. Perdi no papel. Perdeu no papel. Perdeu. Perdeu. Perdi. Acabei de perder. Meu cachorro. Meu cachorro. Perdi. Perdi, já é. Perdi, já é. Perdi. Perdi, já é. Perdi nada, velho. Perdi nada. Perdi nada, aqui o 7,7. Perdi nada. Aqui, ó. Perdi nada. Perdi nada. Eu quero ir agitando pra bater a camisa no Alan Ciri. Não pode. É oficial. Aqui, ó. O representante da torcida, o Orlando Siri, pediu para o Jorge tirar uma foto da cabeça que ele acabou de dar. Tem que postar lá no canal! Opa! Ganhou duas camisas! Legal! Duas! Cada um ganhou uma. Vai ganhar de um Orlando Siri, que ela ganhou a cara. É um grande inspirador. E eu quero convidar o Jorge a fazer... Oh! Eu tô aparecendo! Tudo bem, gente? Eu quero muito convidar o Jorge a fazer um vídeo de 78 centavos com a gente. Pô, eu tô aqui! Tô de férias! De férias, você fica até quando aqui? Tô de férias, faculdade, trabalho... Eu tô até... Por que você não mora, Orlando? Eu sei que você não mora aqui, você mora em tampa. É? Tô de férias não! Tô fechado! A gente vai passando pra... Pode cair lá também no barraco. Lá tem um cartinho lá. Tô fechado! Vou entrevistar... Oh! Vou entrevistar esse cara. Se você não conhece, 78 centavos dá um clique lá. Tô fazendo uma merchan aqui, velho. Tô fazendo uma merchan aqui, velho. Tô um peço de água lá. Tô um clique lá. Tudo na América é muito legal. E além de tudo, esse cara é amigo de muita gente boa. É amigo do Cris lá do GPS Orlando. O pessoal do Brazilian Face também que tá lá. É, esse pessoal da gente boa. E esses três aí tiveram junto e não me chamaram. Fui excluído. Tô zoando. Tô zoando do Flávio. Então é isso aí, galera. Primeiro a gente vai se ver junto aí, mas curte o canal. Por favor, endereço completo. Todos os endereços. Cara, Descobrindo a América do Youtube. Youtube.com.br.descobrindoamérica No Twitter, arroba Descobrindo a Merch. Facebook. Facebook. Descobrindo a Merch. Tem a página Descobrindo a Merch. E tem meu canal lá Jorge e tal. E tem Instagram, Descobrindo a Merch. E Periscope, Descobrindo a Merch. Um dia eu chego desse nível aí, beleza, galera? Eu quero entrar lá pra lá e... Quase a mexer aí nos teus links todos aí. Galera, quem quiser conhecer lá, 78 centavos vai ser super, super bem-vindo. Entra lá, youtube.com.br, 78 centavos. E facebook.com.br, 78 centavos. Por favor, eu não vou dar por enquanto. Porque quando eu tô atualizando, vai ficar meio feio. Às vezes eu apareço no Perescova, às vezes eu apareço no Instagram. E por enquanto, vai no YouTube. Obrigado, velho. Feliz passe. Vamos fazer um vídeo juntos. Galera, voltamos aqui. Estamos aqui com o Pablo Castro. Pablo, você tem canal? Tem vlog? A gente tem um Instagram chamado Orlando com Família. Legal. E estão tomando coragem pra começar a gravar vídeos. E sigam esses exemplos aí do pessoal aqui. Show de massa. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Vou trocar uma ideia com ele aqui, que ele tá pra tirar a carteira do motorista, galera. Daqui a pouco a gente volta aí. Galera, tô de volta aqui, ó. Paulo Paterni do canal Perguntas. Duvido que você não conheça o canal dele, conhece o meu. Eu duvido. Mas se você não conhecia, dá um clique lá. Dá uma força lá que ele tá crescendo agora. Meu colega pequeno, novo. Ele que me convidou. Ele que me convidou pra vir pra cá. Pra caraca. Olha o que eu ganhei. Galera, ficou muito bom. Muito bom. Primeiro, deixa eu falar. Não é um evento meu, não é um evento de Georgia. É um evento de todos os YouTubers. É. E o próximo vai ser melhor ainda. Tão pensando daqui uns seis meses. Fazer um mês por ano. Aí o Zé aqui faz a caneca pra sortear e esquece lá então. Seteou. Canhoca. Carinha, depois não quer que eu coloquei. Olha só, vocês que estão aí, mano. Tem dois carinhomes lá que tu sabe. O Flavio Alves, que tu conhece. Flavião. Beijo, menino. Pô, ele acompanhou minha luta ontem pra fazer a caneca. Não conseguia fazer nada nenhum. Fui fazer, era nove e meia da noite. Aí eu vou lá e esqueço. Aqui você. Paulão, muito obrigado. Se inscreve lá. George viajou, cara. Só uma hora de lá. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Valeu. Fica por aí. Daqui a pouco a gente volta. Paulo Pater. Abração. Tchau, tchau. Galera, não deu pra terminar ontem. Mas eu terminei. Hoje eu entreguei a caneca. Hoje o Lucas ganhou a caneca. Eu tô terminando aqui agora. Estou editando. Terminando aqui agora. É isso aí. Se gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Dá aquele joinha esperto. Compartilha esse vídeo. Vamos ajudar a gente a chegar aos 10 mil inscritos. Senão o Nascimento tá morgado ali, ó. O Matheus tá ali, ó. E aí, galera? Se inscreve aí. Haha, se inscreve aí.